Como fazer cabo RJ45 Primeiro você pega o cabo, tira os excessos de fio dele com essa lâmina do alicate Aí você vai pegar o cabo e o conector e medir onde você vai fazer o corte com o decapador Depois você vai separar os fios e vai cortar o plástico de sustentação do cabo que fica entre os fios Agora chegou a parte mais difícil de fazer o cabo, que é separar os fios nas cores corretas As cores corretas são branco do verde, verde, branco do laranja, azul, branco do azul, laranja, branco e marrom e marrom É só você com muito cuidado encaixar ele lá dentro do conector RJ45 e crimpar Eu sempre por via das dúvidas acabo crimpando duas vezes para não ter erro E é assim que é feito o cabo RJ45 de redes Então vamos lá